Trendliners, hoje, domingo, 20 de setembro, preparando aqui o planejamento semanal para o mini índice na B3. Então, o tempo gráfico na tela é o tempo gráfico diário. A gente pode verificar que o mercado vem no movimento comprador. Eu vou aqui melhorar a imagem para ficar mais fácil a leitura. O movimento comprador, desde março, tocou a máxima aqui na região de 105 mil pontos. Agora, ele vai tentar quebrar este canal. É uma região muito forte, essa região entre 99 e 98 mil pontos. Ficar com bastante atenção aqui, porque se porventura quebrar este suporte, o mercado poderá ficar vendedor no tempo gráfico diário. Porém, atualmente, ele continua comprador. Vamos dar uma olhada agora no tempo gráfico de uma hora. Na tela, o tempo gráfico de uma hora. Com fundo duplo, a gente vai verificar se o mercado vai conseguir quebrar este suporte. Inclusive, na tela, eu tenho um movimento de extensão de fibra, que eu peguei desde o topo. Aqui, fez um movimento com teste no suporte, voltou no canal da média. Muito importante, porque ele falhou justamente no canal da média. E agora, a gente verifica a possibilidade de ele romper este suporte. Caso venha a romper, aí vai criar o objetivo de 95 mil. Por isso, nesta semana, eu vou iniciar esperando entrar em operações vendedoras. Primeiramente, se quebrar este suporte, e aí mais um viés de vendedor no meu ponto de vista. E no segundo momento, se porventura o mercado testa esta média aqui vermelha, esta região, eu também entro vendedor. Então, basicamente, o meu planejamento para a semana tem inicialmente um viés vendedor. Eu não vejo uma liquidez muito forte na abertura do próximo pregão, algo em torno de 300 pontos para um lado ou para o outro. Lembrando que eu não entro comprador. Minha única operação, quando for feita, será vendedora. Verificando agora, tempo gráfico de 15 minutos. Tempo gráfico de 15 minutos. Confirmo aqui a mesma região de venda. E tem uma venda para scalping nesta região. 98,500, por aí, já me dá uma nova região vendedora scalping. Eu só vou entrar comprador no mercado se porventura ele conseguir quebrar este topo em 99,8 e depois formar um movimento quebrando esta região em 100.400 pontos. Somente a partir daí é que eu poderia começar a projetar operações compradoras no mercado. Enquanto não passar daquela região, eu continuo com a tática de operação vendedora. Quando o foco for no 15 minutos, eu vou de operação vendedora scalping. Quando o meu foco de entrada for em uma hora, eu já vou em uma operação mais longa. Então, essa operação também pode ter uma estratégia trabalhando com opções BOVA11. Mas a gente deixa para um outro vídeo. Gostaria de saber a tua opinião. O que é que você está planejando para a semana no mercado na B3? Posta aí um comentário se está esperando realmente um mercado comprador. Ou se concorda com a minha leitura que a gente pode ter um viés mais vendedor. E quem sabe até testar 95 mil. Lembrando que isso aqui não é indicativo de compra ou venda de qualquer ativo. É unicamente a minha opinião com a minha leitura e o meu planejamento para operar na B3 durante a semana. Então, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.